E agora, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. 5 de junho, aniversário de Erasmo Carlos, nascido em 1941. E 5 de junho também é aniversário de Vanderlea, viu? Ela nasceu em 1946, aniversário de Erasmo Carlos e de Vanderlea. Os dois nasceram no mesmo dia, em anos diferentes. Nós vamos falar de Erasmo Carlos, o tremendão, o grande tremendão. Bom, Erasmo Carlos, multi-instrumentista, também é escritor. E que fazia com Roberto Carlos uma dupla, talvez a dupla mais bem-sucedida da história da música brasileira, né? Sem sombra de dúvida. Hoje, eles não compõem juntos, ao que se sabe. São amigos, né? Não tem aquela amizade do passado, mas são amigos, né? E foram grandes parceiros, grandes horas passaram juntos, muitas horas. Compondo os grandes sucessos da música brasileira. Erasmo Carlos nasceu na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. E era contemporâneo, sabe de quem? Tim Maia. Amigo de Tim Maia. Desde a infância, conheci o Tim Maia. E fizeram, ficaram amigos na adolescência, né? No período áureo do rock. Em 57, Tim Maia montou a banda The Sputniks. Essa história eu já contei, quando o programa falou do Tim Maia. E os membros daquela banda eram Tim Maia, Arlene Olívio, Wellington Oliveira e Roberto Carlos. A turminha ali, né? Aquela turminha do Matoso ali. Aquela galera que se reunia para fazer música. Por sugestão de Carlos Imperial, o grupo mudou de nome, passou a se chamar The Snakes. E acompanhava tanto Roberto Carlos quanto Tim Maia nos shows. A história do Erasmo Carlos é muito grande. Não dá para a gente falar muita coisa. Temos que celebrar a vida desse grande, grande nome do rock. Fez uma carreira desde os anos 60, atravessou os anos 70, certo? Gravando discos, fazendo grandes sucessos. Anos 70, anos 80. A discografia do Erasmo Carlos mostra que ele está em atividade. Ainda hoje, eu vou dizer... Será que eu falo todos os discos do Erasmo Carlos? Vou fazer isso. Em 65, a pescaria. Um ano depois, você me acende. Depois, um ano depois, Erasmo Carlos. No mesmo ano, o tremendão Erasmo Carlos. Em 68, mil biquínis, um compacto duplo. Em 68, Erasmo Carlos, outro disco com o nome dele. Em 70, Erasmo Carlos e os tremendões. E aí, ao longo dos anos 70, praticamente um disco por ano. Carlos, Erasmo, Sonhos e Memórias, Projeto Salva Terra, Banda dos Contentes, Pelas Esquinas de Ipanema, Erasmo com Vida, aí já nos anos 80. Mulher, que é aquela música, né? Mulher, mulher, fez um grande sucesso. Em 82, Amar para Viver ou Morrer de Amor. Em 84, Buraco Negro. Depois, mais um disco com o nome dele, Erasmo Carlos. Em 85. Em 86, saiu Abra Seus Olhos. Em 88, Apesar do Tempo Claro. E aí, a partir daí, começou a se passar um pouco o tempo. 4 anos depois, ele saiu, O Homem de Rua. 4 anos depois, É Preciso Saber Viver. Em 2001, portanto, 5 anos depois, Pra Falar de Amor. 5 anos depois, Santa Música. 3 anos depois, em 2007, Erasmo com Vida, volume 2. Em 2009, Rock'n'Roll. Em 2011, Sexo. E, por fim, em 2014, Gigante Gentil. Grande Erasmo Carlos, sempre celebrado, a ser celebrado. A música que você vai ouvir se chama Sentado à Beira do Caminho. Uma música inspirada em uma canção de sucesso do ano de 68, chamada Honey, I Miss You, de Bob Russel, interpretada por Bob Goldsboro. Essa música é romântica, né? Descreve o desespero de um homem apaixonado que se encontra na beira de uma estrada e tal. Erasmo Carlos, em uma entrevista, disse que o refrão Preciso Acabar Logo Com Isso, Preciso Lembrar Que Eu Existo, foi criação de Roberto Carlos, depois de uma madrugada inteira, procurando as palavras certas para aquele verso. E esse verso surgiu depois de um cochilo. Legal, né? Ouça, então, com Erasmo Carlos, Sentado à Beira do Caminho. Eu não posso mais ficar aqui a esperar Que um dia, de repente, você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Vem a chuva Molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas E os pingos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo E me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança À beira de uma estrada Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra Preciso acabar Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Você ouviu O sentado à beira do caminho Aliás Erasmo convida Volumes 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 E teve outros discos ao vivo O último deles Os dois últimos O de 2012 Que comemorou os 50 anos de carreira E o de 2015 Meus lados B Grande Erasmo Carlos Que faz aniversário No mesmo dia Da Wanderleia Wanderleia e Erasmo Carlos Nasceram no mesmo dia Mas em anos diferentes Erasmo Carlos Faz 80 anos E Wanderleia Hoje Faz 75 anos Daqui a 5 anos Wanderleia será Octogenária A música do dia Volta amanhã Digital A sua rádio A música do dia